Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Chero. Eu acho que eu nunca trouxe ela aqui no canal, eu acho que eu nunca joguei com a Chero, sim com a Lisa, mas com a Chero eu nunca joguei. E lançou esse suéterzinho lindo aí pra ela decidir trazer um código, tá bom? Metatron o código, mas acho que quando esse vídeo estiver saindo já vai ter passado, não vai ter mais como resgatar esse código. Porém, pra quem atua aí sabe, nossa, esse suéter é muito lindo, então eu falei, mano, por que não trazer um videozinho jogando com a Chero que eu nunca trouxe e com esse suéter que é lindo, mano? E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que eu considero a build meta pra survival. Decidi trazer essa buildzinha que tá até um tempinho que eu não trago ela aqui no canal, mano. E pra mim é a melhor build, é a minha build padrãozinha de survival, pra mim é a meta pra quem aí tá procurando uma build legal pra usar. Essa é a opção, essa build é insana. E essa build consiste no... Iron Will, toda vez que eu fico machucado eu não gemo, tá bom? Então é bom pra poder contornar loopings, contornar as paredes assim, porque ele não sabia a direção que você tá vindo, é muito bom. Pra quando você vai salvar alguém na lanterna, você chega bem pertinho, quando tá machucado também é bom. Então é, esse perk pra mim é um dos melhores, pra só se não o melhor, é excelente, velho. Aqui eu vou com a Dernaline, tá bom? Que quando o quinto gerador é ligado, eu ganho um sprint de velocidade de 150% por 5 segundos e curo um estado de vida. Então se eu tiver no chão, eu vou levantar machucado. Se eu tiver machucado, eu vou simplesmente me curar e ainda ficar super rápido. Então, esse perk é maravilhoso pra quando você tá sendo perseguido por muito tempo, liga o último gerador, você sai voando e o killer vai lá e quita. É uma delícia quando isso acontece, mano. Aqui eu vou com um Dead Hard, tá bom? Que eu considero o melhor perk de survival. Basicamente, é um perkzinho de exaustão. Depois que eu uso ele, eu tenho que esperar 40 segundos pra poder usar de novo. Basicamente, quando eu tô machucado, eu consigo dar um sprint pra frente, onde eu consigo fugir da porrada do killer, chegar mais perto de uma paletinha de uma janela pra poder fugir da porrada e passar por cima de trap também funciona. Ele é excelente em muitas ocasiões, é basicamente uma segunda chance que tu pode usar ela perfeitamente bem, dependendo do que ele está enfrentando, então é muito bom você ver como é que usa ela perfeitamente, velho. E aqui eu vou com o Resilience. Quando eu tô machucado, eu faço várias ações 9% mais rápido, como pular janela, abrir porta, fazer gerador, fazer totem, um monte de coisa, tá bom? Então, é excelente esse perkzinho, eu uso ele mais pra pular janela e também eu fico machucado a maior parte do tempo, então pra fazer gerador é excelente, tu faz muito mais rápido. E aqui, pra primeira partida, eu vou com a lanterninha roxa, fechou? E só bora, mano, a lanterninha roxa pra poder, sei lá, o que ele tentou salvar o pessoal do colo do killer, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu adoro esse mapinha, mano. Mapinha Caldo Winfarm. Até travei ali num óculos, é uma lenda. Quem que é? Legion. Chuto Legion. E vocês? Meu Deus, eu acertei! Oh, cara, mas desde... Meu Deus, o que é isso? Que sangue é esse na tela? Eu não vi nada, mano. Mano, do nada ele apareceu, velho. O que foi isso? Do nada ele tava do meu lado, mano. O Ferraz terrou. E ele me bateu, eu não vi nada. Ficou sangue na tela. Caralho. Você tá doido? Ok. Olha esse gente aqui, então, machucado mesmo. Eita, caralho, bora. Eita, caralho. Corre, filho. Achei que ele ia vir em mim, mas não veio, não. Ele tá aí dando uma walkzinha. Já vi que ele dá uma walkzinha, já. Eu não posso dar uma walkzinha com esse cara, velho. Ele tá vindo em mim. There we go, 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 there we go. Ele deu o pop ali. Ele pode acreditar que ele tá com o pop goes the weasel. Beleza, só vamos lá, velho. Chazezada. Vou dar a volta aqui por fora pra ganhar um tempinho a mais. Eu espero que ele esteja vindo aqui por fora também. Opa, ele pulou ali, ok. Ele tá com o mambuzo. Não, pelo visto ele não tá com o mambuzo. Não tamo bem, então. Vou só pegar a janela aqui de novo, então. De volta pra mim, meu irmão. E ele só deu a volta pra ali. Eu vou pular aqui de novo, então. Beleza, a janela não bloqueou ainda. Ele vazou de mim, ok. Aqui ele não ia pegar nunca, então. Foi nice, só vazou. Vou voltar aqui pro G, então. Chazezinha nice, velho. Sem gastar nenhuma palha, tio. Ok, acabamos nós, três gerador. Vamos gerar o tirrilar agora. É, tirrilar contra a Ligio não é bom, porém, quando tem dois tirrilando aí vale a pena. Porque o tempo é bem curto, então. Vale a pena sim. Só que não na cara dele, né. Porque ele pode ligar o poder aqui e já sair batendo em geral. Então não vamos dar mole. Tirrilar agora, amiguinha. Vamos lá. Ok. Ele achou os dois agora. Ele vai vir aqui direto na gente. Ele ligou o poder, ele tá querendo bater em geral, então. Trata pegar a maior distância possível dele. É, ele não veio aqui, não. Ele ficou com preguiça. Ficou com preguiça de vir em nós. Ficou com preguiça de vir em nós. Fala tu, Mangfim. Fala tu, Mangfim. Fala tu. Desculpa. Vou fazer gerador aqui, vai. Senão a gente vai perder essa pena. Os caras estão indo bem rápido. Eu vou lá salvar a mina, mano. Vou lá salvar, porque o outro... Vai que ele é achado, né. Então... Nem queria salvar mesmo. Não vai dar, velho. Tentei beitar ele ali, sei lá. Agora ele vai atrás da outra mesmo. E here we go ficar machucado de novo, velho. É bem complicado de fugir do primeiro hit dele, tipo. É bem complicado mesmo, velho. A gente tenta fazer alguma coisa, mas dificilmente dá certo, velho. O cara tá lá no gancho ainda. Já vou lá nele direto então, velho. Não sei se ele vai ser salvo, mano. Eu vou correndo lá salvar esse pembo aqui, velho. Você tá doido, mano. Tudo bom, Mangfim? Outra Mangfim aqui. Mais uma Mangfim, meu irmão. Tudo bom? Tudo bom? Eu não quero me rilar, então. Então eu não quero ser rilado também, não. Então eu também não quero ser rilado, mano. Vou fazer gen aqui, velho. Tem um gen lá embaixo. Será que aqui tem... Aqui dentro da cheque tem gen, mano? Tem. Só que eu acho que ele tá aqui lupando, né? Boa. Uma lenda viva. Não tem como. Ela foi entrar no armário, velho. Tudo bom? Tudo bom? Not today, amiguinho. Vou pular, tranquilo. A gente pula tranquilo aqui. Ele vai voltar? Não. Mano, eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, velho. Ele deu uma walkzão. Vou aproveitar e correr dali, velho. Com o Dead Hard eu vou chegar, tranquilo. Uh! Uou! Que mentira! Pode me salvar. Obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. E a outra foi pegar no armário. É a lenda, velho. Ah, desce. Ah, não vai dar, velho. Era pra ter tancado pra ela. Era muito pra ter tancado pra ela, velho. Agora eu vou dar a volta por aqui, tranquilinho. Suaveira, meu irmão. Suaveira. O bracinho de dinossauro. Vou relá-la aqui então, mano. Não vai dar pra relá-la triste. Unbreakable, só o guarda e forte. Nice, amiguinha. Que isso? Pro player, man. Não vou pular, não. Onde ele foi? Caramba, ele tá aqui. Eu não vejo nada, velho. Eu não vejo é nada. Ele vai dar um walkzão. Eu vou dar a sua volta por aqui pra pegar a janela aqui sem mais problemas. Nice. Permaneço sem ver nada. Eu vou correr. Ah, mas a parte aqui eu já dropei, né? Naquela hora eu dropei tomando hit. Não sei como aquele hit ali pegou. Mas é a vida, né? Ele pegou. Fazer o quê? Fazer o quê, né, meu irmão? Fazer o quê? Será que ele vai ficar em mim? Não, ele vazou. Nice. Lidon. Tô brincando contigo, hein? Por que que eu só faço merda? Erros em Paris, galerinha. Erros em Paris acontece, entendeu? Achei que ele fosse dar a volta ali, tá ligado? Daí eu fui sair pulando. Quando eu saí pulando, ele foi lá e me pegou. Acontece, hein, Deus. Quem me julgar é um julgador, tá bom? Foi tudo estratégia pros caras saírem vivos. Mas essa feia aqui caiu de qualquer forma. Ela já morre? Não, ela não morre. Que bom que ela não morre. Então dá pra gente tentar salvar ela. Dá pra gente tentar salvá-la, meu irmão. Salvá-la. Ele me viu? Não me viu. Que doideira é essa, mano? Não vai me ver? Não vai querer vir em mim? Cagou-se. Se ligar o poder, acabou. GG, então, mano. GG, então, Ligion. Quer dizer, se ele sair da fadiga agora, acabou. Morri. Sumi! Sumi. Eu não confio nele, não? Tá maluco? Eu não confio nesse cara, não. Uou. 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 Tá bom, tchau, Ligion. Obrigado aí pela gentileza, mano. Tamo junto aí. Valeuzão. O cara só deixou no final. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Billy Bilonte adora enfrentar o Billy, mano. O problema é se meus teammates forem mais iniciantes, porque se for um Billy bom e os meus teammates forem meio iniciantes, acabou a partida, porque o Billy é muito bom. Mas se tiver pare a pare, tamo safe, tamo bem, velho. Tá vindo aqui? Cadê ele? Fiz onde é que ele tá vindo, mano. Fiz onde é que ele tá vindo, irmão. Sai correndo. Apontei pra ele. Ah, mas eu apontei mesmo. Apon... Uits. Corre, corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô lupando junto, não vai dar certo isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Ok, mano. Achei que ele ia vir em mim, mano. Se pá que ele vai vir agora, viu? Eu tô no gerador. Pode fazer que ele ia comprar uma chase na jungledinha. Ele pode vir aqui em mim, que eu tô no matchwob, mas não é uma parte dele vir. Ok. Nota o dei, miguinho. Vou pular aqui agora. Dependendo. Você vai querer me dar uma curva aqui? Não. Aqui é só eu pular. Sabia. Aqui não consegue fazer nada. Só vou correr pra cá mesmo. Nice. Aí, beitamos ele aqui. Só bora. Vamos embora dali agora, velho. Vamos ficar numa two-all contra um Billy não, mano. Você tá maluco, velho. Falou, miguinho. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu subir. Ele não conseguiu subir. Ele tá vindo em mim ainda, tá. Vamos ver pra onde ele vai. Ok. É isso que eu queria que ele me desse o M1 mesmo. Nice. Só bora. Corre pra caralho, velho. Agora vamos pegar a Chase em outro lugar, velho. Beleza. Tudo que eu queria era que ele me desse o M1. Quando o Billy te dá o M1, é uma delícia, mano. Ele tinha ligado a C1, mas ele desistiu. Foi mal, aí time. Eu tinha que vir pro looping aqui. Foi mal, velho. Não era a intenção da Aldecex, mano. Foi mal mesmo. Não era pra eu ter vindo aqui. Cadê ele? Pra onde ele foi? Tá. Ele tá ali. Ok. Vou fazer o gerador enquanto isso, então. Acabou que a Clash roubou minha Chase, mas, né. Porque ele teve que ir nela. Porque senão ela ia acabar o gen e tal. Bom, ele não me viu aqui. Por enquanto tamo bem. Tem que me ligar aqui, mano. Não pode dar mole não, mano. Dei mole já. Ferrou. Ih, olha lá o cara, mano. GG, família. GG, família. GG, família. Vou ter que virar aqui, mano. Mas, sabia que ele ia dar de cara. Perfeito. Vou permanecer nesse looping aqui, mano. Ele vai dar a volta. Não sei onde ele tá agora, não. Tá, agora sei. Tá suave, tá suave. Vou pular a janelinha aqui. Pulei. Nice. Nossa, não consegui avistá-lo ali, não, mano. Caralho, só bora ficar aqui com ele, então, velho. Vou pular de novo, ok. Deu pra ver que ele ia pular. Ó, bora. Esse looping aqui é muito forte. Ok, achei que ele fosse dar a curva ali, mas não deu. Ok, desistiu de mim. Por enquanto, né? Vou ficar por aqui ainda, velho, de repente. Porque ele vai ser obrigado a ficar em mim, mano. Senão ele vai... É, ok. Então ele vai tomar esse girador aqui, provavelmente, velho. Não faz sentido ele sair, tá ligado? Ele tinha que ter ficado pra não tomar esse gem. É, foi a escolha dele, né? Mas, esse mais giradorzinho pronto. Eu não quero que ela me rile, não. Vou ficar machucado por enquanto mesmo. E eu vou vir pra esse girador aqui agora, que é na frente de... Eita, pemba. Cadê ele? Tá, achei que ele ia vir aqui, mano. Que susto. Corre, Claudete. Vou deixar a janela pra ela. Dei malinho de ter deixado a janela pra ela. Ah, ele só saiu me batendo, velho. Droga, ele não caiu no fake. Eu achei que ele fosse pra o Dead Hard, mas ele só... Saiu me batendo. Era pra eu ter pego a janela, velho. Eu fui ser generoso e acabou que eu que me ferrei, mano. Ah, droga, velho. Me salvou? Nossa, ela me salva. Eu ia ficar tão feliz, velho. Não, não adianta dar block, gente. Que isso, mano. Não faz nenhum sentido dar block, velho. Ah, lenda, mano. Eita, pemba. Lá vai ela, velho. Lá vai ela de fazer caquinha. Nossa, eu vou ser generoso e morro, velho. Eu sou um deus, né? Ok, já me salva, amiguinha. Já me salva, que ele vai fazer o relugzão. O clássico relug, o clássico relug, velho. Vou vir pra cá, então, mano. Nessa mina aqui. Tentar relar ela. Ele foi lá na outra. Não sei por que que ele voltou. Era só ele ter pego essa mina e depois ia na gente. Era melhor ele tentar conseguir o ganchinho dela, mas... Ok. Agora, pra ele voltar, já é tarde. Já consegui curar ela aqui. Vamos curar ela inteira logo, então. Ela tá em chase lá. Eita, caralho. Caralho, mas será que dá tempo de curar ela? Sem tomar na geriboba? Ele foi pra onde? Ele foi lá chutar o gerador? Ok. Ok. Será que ele vai camperar a mina? Não, ele só vazou. Que bom. Agora eu vou salvar ela, então, o mais rápido possível. Tirar ela já desse gancho aqui, que talvez que ele volte, viu, mano? Não sei, ele voltou da outra vez, né? Ele tá rilando, ele tá... Cerrando aquela mina lá. Ok, velho. Vamos tentar salvar, caso ela caia. Eita, caralho. Ok. Ele realmente deu a volta. Eu não imaginava. Rapaz, aqui já foi pra vale, então, né? Tomamos na geribiba. Vamos ficar aqui nesse looping por enquanto? Ele vai querer dar a volta? Talvez. Exatamente, velho. Eita, ele aqui? Eita, o bichinho voltando aqui, filho. Desci? Desci, 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 desci. Ele não vai vir em mim, não? Ele vai, ele vai vir em mim. Ou não vai? Não quis vir em mim, não. Vou fazer o gen, então, velho. Ok, mano. Deu mole naquela tease ali, velho. Podia só ter pulado mesmo. Era só ter pulado a janela, tá ligado? Ali eu não ia morrer, velho. Eu dei mole. Eu achei que ele fosse me dar o M1, tá ligado? Eita, caralho. Ele foi e foi. Ah, não, ele nem viu a gente. Ele nem viu a gente. Vou fazer o gen e a mina vai lá salvar a outra. Pode crer. Meu Deus do céu. Ele não me viu de novo. Caralho, velho. Agora ele vai vir aqui. Nossa, não deu pra ele vir na S. Conseguimos acabar. Perfeito, velho. Deixa ela pular. Ok, agora eu vou pular. Ele vai pular? Nós, ok. Eu acho que eu vou... Ok. Adrenalina. Vou passar por aqui. Ok, ele vai continuar em mim. Não, ele vai naquela mina ali agora que ela tá machucada, velho. Eita, caralho, bá. Vem, miguinha, pula a janelinha. Eita, caralho. Ela vai cair. Meu Deus. Meu Deus. E morrer. Nossa senhora. There we go. Meu Deus. Meu Deus. A gente tá vivo, mano. Toma. Ele vai quebrar, vai. Vaza. Meu Deus do céu, velho. Essa caída aí já ia pra vala, já. Já ia pra vala. Ok. Ele deu de cara perfeito, mano. Pra lá não tem nada. Eu vou ter que ficar nessa parte aqui mesmo. Eita, cara. Ele não tinha me visto, velho. Vou pular essa janelinha aqui. Beleza. Ele quebrou a parte. Agora a gente tem que correr lá pra porta. Vamos correr pra porta. Aqui tem paletinha. Podia ter, mas não tem. Não tem paletinha. Aqui também não tem paletinha. Eu vou ter que subir aqui nas cavaleiras. Vou ter que subir aqui fazer o quê? A vida, né? Tchau, amiguinho. Valeu. Falou. Abre essa pamba aí. Abre essa pamba aí. Bora, bora. Nice, velho. Que isso, mano. Que play. Linda, velho. Nossa, funcionou muito bem. GGzão, velho. Caralho, você tá maluco, mano. GG. Que que foi isso, mano? Na moral, essa play foi boa, velho. Eu sempre tento essa play. Na maioria das vezes não dá certo, mas dessa vez deu mais do que certo, mano. GGzão. Gente, espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Duas partidinhas bem legais, bem divertidas de jogar. Foram muito boas. Espero que tenham gostado, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí